Nós somos humanos, nós somos suscetíveis a cometer erros, imagina se fosse o meu e o seu papel julgar o nosso irmão. A gente colocaria como bom quem não é bom, a gente colocaria como ruim quem não é ruim. Somos falhos, não é o nosso papel julgar, o papel de julgar é de Deus. Não julgue, ame, não julgue, abrace, não julgue, chama para a igreja, não julgue, fale de Jesus, não julgue camarote, incentive, influencie, confie, chame para perto, levanta, a rede é para todos.